Eu já vou direto para as ruas, onde está o repórter Alfredo Neto, que tem todas as informações. E a gente começa, Alfredo, muito bom dia, com um homem de 39 anos que assumiu a bronca de responder judicialmente por receptação após furtar duas estruturas metálicas, comprar duas estruturas metálicas por R$ 350,00 de um usuário de drogas. Que coisa, né, meu amigo? Que situação! Isso aconteceu lá no Real Parque, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Bom dia novamente para você, para a Mari, para todos que nos assistem nesse momento. É o barato que sai caro. Às vezes, na intenção de levar vantagens ou fazer um bom negócio, essas pessoas acabam com o crime de receptação e gastando o dobro com advogados e pagando multa à justiça por conta do crime que vai responder. Israel, no final de semana, um homem de 49 anos visitou a obra que ele tem ali no bairro Parque São Carlos, na rua Irmãos Spinelli, e percebeu que estava faltando três estruturas metálicas utilizadas para poder segurar a obra que ele iria utilizar para fazer a cobertura de um salão. Infelizmente, ao perceber que essa estrutura havia sido furtada ali durante o final de semana, ele procurou a delegacia na segunda semana, registrou o boletim de ocorrência e resolveu, por conta própria, correr pelos pontos de Três Lagoas, onde poderiam ser vendidos esses produtos e tentar reaver novamente. Até então, ele passou em vários ferros velhos de Três Lagoas, mas no Real Parque ele encontrou duas das suas três estruturas em um ferro velho e conversou com o proprietário desse estabelecimento comercial. O homem de 39 anos contou que uma outra pessoa teria ido até o ferro velho e vendido as duas estruturas metálicas pelo valor de R$ 350, o qual ele teria achado vantajoso, pagou, adquiriu esse produto e estaria lá para ser utilizada da cobertura do barracão a qual ele iria ampliar. O homem acabou sendo levado para a delegacia após a vítima chamar a Polícia Militar. A Polícia Militar, que enviou a rádio-patrulha, levou ambas as partes para a terceira delegacia de Polícia Civil, onde foi feito o boletim de ocorrência de furto e o homem de 39 anos foi autuado pelo crime de receptação. Foi liberado para responder liberdade, mas sabemos que caso seja condenado pela Justiça, além de ter que pagar o advogado para lhe defender, caso ele não queira o direito de ser defendido por um defensor público, é claro que vai ter que pagar as custas do processo, que com certeza vai sair muito mais do que 10 vezes o valor desses produtos adquiridos. Infelizmente, é uma dor de cabeça que teve e ficou alerta para aqueles que, às vezes, vê um rapaz aí meio sujo, farrapilho no chão, a pessoa que está aí oferecendo alguma coisa baratinha, a pessoa não trabalha, está suja vendendo um produto de luxo, algum produto aí que é caro por um preço baratinho das nuvens lá da Arábia, pensa em levar vantagem, infelizmente, esse é o final. Dor de cabeça e judicialização é o crime de receptação, Israel.